Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, junto com o crescente monte de jogos nativos de cripto como X-Infinity The Sandbox, existem iniciativas de integrar tokens não-fungíveis ou NFTs a jogos para PC que já existem como Ghost Recon e Breakpoint da Ubisoft. Agora, a tendência chegou ao setor de jogos para celular, pois um jogo popular irá implementar NFTs e tokens que existem na blockchain Avalanche. Nessa terça-feira, a Wildlife Studios, desenvolvedora de jogos para celular que registra mais de 2 bilhões de downloads totais de seus jogos, anunciou que irá usar o Avalanche para integrar NFTs e tokens ao seu popular jogo Castle Crush. O jogo de combate estratégico disponível para os sistemas iOS e Android foi baixado mais de 75 milhões de vezes até hoje, alega o estúdio, com mais de 1 milhão de usuários ativos mensalmente. Em junho, a Wildlife irá atualizar o jogo para celular para ativar os NFTs opcionais movidos pelo Avalanche. O diretor sênior de produto da Wildlife Studios contou ao Decrapt que Castle Crush é a melhor escolha para entrar no setor de Web3, conforme jogos de cards se adequam bem aos NFTs. Atrelado ao game, jogar com NFTs concede tokens a jogadores que permitem que adquiram e atualizem seus NFTs. E bom pessoal, atualmente grande parte do setor de jogos cripto está concentrado no ecossistema etéreo e a Avalanche está começando a ganhar força no setor à medida que jogos movidos por NFTs, como jogos de tiro em primeira pessoa e o jogo de interpretação de personagens ou RPG, são desenvolvidos na plataforma. Assim como outros jogos sendo desenvolvidos no Avalanche, Castle Crush usará recursos de subrede da plataforma, que permite que criadores de aplicações descentralizadas ou devs customizem sua implementação e em outras palavras, os criadores podem definir qual token querem usar em taxas de gás e fazer outros ajustes que podem ser distintos da abordagem da rede Avalanche como um todo. Além do stake que paga super bem, muitos desenvolvedores de jogos estão migrando para o Avalanche por conta da sua compatibilidade e interoperabilidade contínua com o Ethereum, enquanto subredes desbloqueiam blockchains de aplicações específicas e personalizadas com tokens de gás personalizados e baixas taxas com finalização quase que instantânea.